O jogador do meio joga livre! Vamos! Vamos! Vai calar! Esse tal, troca! A primeira qualidade do jogador é saber pensar no jogo, a segunda é saber decidir. Depois tem que saber decidir em quem é que passa. Jogas livre, Gabinho. Abre, abre, abre. Bruno, não mexe. Já abre, já abre, já abre. Posiciona! Posiciona! Não para, não para! É isso mesmo! Não! Toca! Boa! Tem que dar a reação da Regina! Tem que jogar, está a jogar aí, Marcio, está a jogar aí! Vai lá! Vai! Só para jogar, só para jogar! É muito bom! Muito bom! Tem que passar a tua posição! Tem que passar a tua posição! Vai! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma